Oi, eu sou a Milly. Hoje concluímos a nossa série de vídeos sobre a trilogia O Problema dos Três Corpos de Sixin Lue, com o terceiro livro, O Fim da Morte. Como assim? Ninguém mais morre? Vamos conferir. No final do segundo livro, houve o primeiro contato físico entre humanos e trissolarianos. No qual a frota humana foi devastada no que ficou conhecido como a Batalha do Fim do Mundo. Mesmo assim, a frota trissolariana foi obrigada a retornar ao seu planeta, deixando a Terra. Agora, 50 anos depois, seguimos com as ações da civilização humana e das naves desgarradas universo afora. Trago a vocês um trecho do livro que me chamou a atenção. A vida atingiu um marco evolutivo quando passou do oceano para a Terra. Mas, aqueles primeiros peixes que subiram na Terra deixaram de ser peixes. Da mesma forma, quando os humanos entrarem no espaço de fato e se libertarem da Terra, eles deixarão de ser humanos. Então, quando pensar em ir para o espaço sideral sem olhar para trás, reconsidere. O custo a se pagar é muito maior do que você poderia imaginar. Legal, não? Seguindo o exemplo dos livros anteriores, aqui também há referências literárias. E a que me chamou a atenção foi a do livro A Onda, de Todestraça. Tal como nessa referência, em O Fim da Morte é comentado sobre a facilidade com que um regime totalitário pode ser criado. No espaço, isso levou apenas 5 minutos. Enfim, voltando à história, em paralelo ao Projeto Barreiras, outros esforços são feitos para tentar garantir mais segurança aos humanos. Em um deles, ideias são propostas para espionar os trissolarianos, mas as dificuldades para tal são imensas. Seu sistema está muito longe e nossa tecnologia está estagnada. E não é possível transportar nada muito pesado a grandes velocidades. Além disso, os Sófons ainda observam tudo atentamente. E todos os planos provavelmente são conhecidos pelos inimigos. Apesar dos esforços feitos, o primeiro projeto logo cai no esquecimento. Afinal, estamos tratando aqui da passagem de séculos na história humana. Cheng Xin é uma das pesquisadoras que colabora nesse projeto. E após cumprir suas tarefas, é congelada para despertar em um futuro inquietante. Os hábitos são bem diferentes. As pessoas são diferentes. E aqui nós vemos novamente o progresso da humanidade, já visto no livro anterior, mas agora com outro ponto de vista. Após o acordo feito entre humanos e trissolarianos, Sófons continuam nos monitorando e um deles em particular é implantado em um robô humanoide e serve de porta-voz, um meio de contato entre as civilizações. pessoas. Essa humanização dos trissolarianos convence várias pessoas de que eles são um povo pacífico, que pode conviver em harmonia conosco. Eles transmitem uma grande quantidade de informações científicas para alavancar o nosso desenvolvimento tecnológico. E também demonstram ter grande interesse na cultura humana, exótica para eles. Eles mesmos criam cultura baseada nos valores humanos e compartilham conosco. Bom, vocês lembram de Luo Ji, que salvou a humanidade no segundo livro? Aqui ele segue como defensor da humanidade, mas ele está envelhecendo e alguém precisa tomar o seu posto. Cheng Xin é a candidata mais forte e, diferente dos concorrentes, que seriam capazes de se destruir a terra sem pestanejar, ela tem uma imagem mais amigável, que é tudo que os trissolarianos queriam. Vários acontecimentos aterradores seguem com a definição do novo defensor, mas quem exatamente é o responsável pelo desenrolar de acontecimentos? O escolhido ou quem escolheu? Fica a questão. Outro ponto marcante do livro anterior foi a teoria da floresta sombria. Ela é realmente verdadeira? Se for, como é que na era das transmissões, quando humanos lançavam ao espaço sinais de rádio, analógicos, nenhuma outra civilização entrou em contato ou destruiu a terra? Aqui, o autor colocou um capítulo onde tenta explicar um pouco isso, incluindo outra civilização super avançada, com a responsabilidade de manter a tal floresta sombria. Apesar de trazer uma descrição interessante, eu achei isso um pouco desnecessário e o livro poderia seguir sem esse tipo de excesso de explicações. Bem, essa foi a minha impressão felina. A humanidade, subjugada pelos trissalarianos, consegue uma saída desesperada em um clímax no meio do livro. Uma saída que pode condenar ambas as civilizações à destruição. De fato, os humanos se livram do domínio alienígena, mas seguem com a angústia da destruição iminente. Por isso, colônias são construídas fora do planeta. Serão suficientes para garantir a nossa sobrevivência? A descobrir. Em outra reviravolta da história, antes de se despedir de vez dos humanos, os trissolarianos permitem que Changshin tenha contato com um antigo colega, que possui informações privilegiadas sobre os alienígenas. Esse contato se dá em um ponto lagrangiano da Terra. Para quem desconhece, pontos lagrangianos são aqueles onde a gravidade de dois corpos celestes massivos estão em equilíbrio, considerado também a força centrífuga de um corpo menor. Considerando a Terra e o Sol, há cinco desses pontos, e um deles foi o escolhido para o contato. Na história, há um simbolismo na escolha desse ponto para um encontro, que indicaria que ambas as partes estariam conversando em equilíbrio. Enfim, a conversa é monitorada, a fim de evitar que humanos recebam informações secretas, e a forma encontrada para passar esses dados foi contá-los através de três contos infantis. Foi muito criativo, e foi uma forma muito legal de prender o leitor, de fazer com que nós mesmos tentemos reconhecer o que há por trás dos contos, ou mesmo lembrá-los enquanto a história humana se desenrola. Foi o que eu fiz, e deu uma camada a mais de interesse no enredo. O próprio contato de Changshin me lembrou, de novo, o livro Guerra Sem Fim, de Joe Hadelman. Aqui também ocorre uma série de encontros e desencontros no espaço e no tempo. Também pudera, o autor não tem receio de avançar séculos a cada capítulo. Uma das teorias apresentadas na história foi o desenvolvimento de um tipo de propulsão espacial, baseado na manipulação da curvatura espaço-tempo. Diferente da propulsão tradicional, esta seria capaz de promover velocidades próximas à da luz em pouco tempo. Porém, sem que os tripulantes sofressem os efeitos da aceleração elevada. Por horas, isso fica no campo da especulação, pois a ciência ainda não tem meios para provar ou refutar essa ideia. Na parte final do livro, vemos novamente esse conceito de objetos de uma dimensão sendo transformados ao passarem para uma dimensão menor. E essa transformação acaba sendo o tema principal, uma força capaz de alterar o próprio universo. Toda discussão feita no livro, por mais especulativa que seja, foi muito legal. Por fim, ficou o questionamento. O que define a humanidade? A liberdade das escolhas e com isso a liberdade de explorar o universo? Ou o amor ao próximo? E por isso prezar pela segurança de todos? Levado ao extremo, esses conceitos podem ser conflitantes. Mesmo hoje, no nosso dia a dia, muitas vezes precisamos escolher entre liberdade e segurança. Como toda boa obra de ficção científica, esse livro me trouxe bons questionamentos. E vocês, gostaram da análise? Já leram essa série? Todos os livros são bons, mas esse terceiro foi o que eu mais gostei. Foi a minha melhor leitura deste ano até agora. Se não leram, aproveitem para ler antes de assistir ao seriado da Netflix. Nos vemos no próximo vídeo. Até!